E aí pessoal, beleza? Aqui que eu vou falar com vocês da Gila Game 5, beleza? Galera, todos aqui com mais um vídeo, beleza? De Battle of Duty aqui no canal, beleza? Lembrando que eu tô em live agora, aqui na Kik, beleza? No canal de lives aqui na Kik. E pra você que tá no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Então galera, eu vou jogar mais ou menos uma hora com essa arma aqui, ó. A... M5A3, beleza? Mais ou menos uma hora eu vou jogar. Tá? Então, tamo junto galera, fica com Deus e bora jogar. Bora lá. Simbora. O inimigo tem todo o setor bravo. Ingressam as forças americanas de tomar em todos os setores. Simbora. Atacando delta 2. Troca as forças. Lembrando que o link da Kik, galera, está aí na descrição do YouTube, tá? Só você acessar ali, já era. E seguir o canal. Estamos quase batendo a meta de... 70 de 5 seguidores atualmente, beleza? O momento que eu estou gravando esse vídeo. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?